Olá e obrigada por participar deste vídeo educacional de prevenção de overdose. Esperemos que este vídeo prepare você para quaisquer incidentes relacionados a opioides que possa encontrar. Os opioides são inibidores prescritos para a dor. Exemplos de opioides incluem medicamentos prescritos como oxicodona, hidrocodona, codeína, metadona e fentanil ou heroína. Atualmente, muitos comprimidos vendidos nas ruas são falsificados e contêm fentanil ilícito. Eles podem ser consumidos via ingestão oral, fumo, inalação ou injeção. O cérebro não sabe a diferença entre opioides prescritos e heroína. Os opioides são drogas de tolerância. Ou seja, quanto mais a pessoa consome, mais ela fica dependente. Pode não ser fácil de se reconhecer, principalmente nos estágios iniciais. Talvez você tenha notado mudanças de humor ou de comportamento que não combinam. Ou talvez sua intuição lhe esteja dizendo que há um problema. Fique atento aos seguintes sinais que podem ajudar a salvar uma vida. Pupila dilatada. Pálpebras caídas e lisas. Sedados. Movimentos de cabeça. Tônus muscular frouxo. Pele fria e pegajosa. Baixa concentração. Boca seca e de algodão. Rosto e braço esticado. Coceira. Reação e movimentos lentos. Os estágios iniciais à abstinência de opioides são frequentemente descritos como alergias. À medida que os sintomas persistem, os dependentes começam a sentir uma terrível gripe. Os sintomas incluem Olhos ardentes e lacrimejantes. Tremores. Espirro. Diarreia. Vómito. Enjoo. Calafrios. Dores musculares e ósseas. Suores. Caimbras. Dor de cabeça. Perda de apetite. Agora você sabe o que são os opioides e os sinais associados a quando se usa e se deixa de usar. Vamos cobrir a realidade aterrorizante do uso de opioides. A overdose. A overdose ocorre quando uma pessoa ingere muitos opioides a ponto de interromper a respiração. O cérebro está tão sobrecarregado que não consegue enviar a mensagem por todo o corpo para continuar a respirar. Rins, coração, fígado, pulmões e cérebro são afetados. Com crescentes quantidades de fentanil ingeridas, a pessoa tem uma overdose quase instantaneamente após o uso. Um medicamento que consegue neutralizar os efeitos de uma overdose por opioides é a naloxona. Vamos falar sobre naloxona mais tarde. Existem vários fatores que aumentam o risco de overdose de uma pessoa ao usar opioides. Misturar opioides com uma droga pode ser álcool, cocaína ou Xanax. Não conhecer a quantidade de um medicamento. Ao comprar substâncias de um traficante de drogas, você pode não saber o que poderá ter sido misturado no lote. Perda de tolerância. Uma pessoa pode diminuir sua tolerância aos opioides por não ter usado por um período de tempo. Estar em recuperação, sair do tratamento, encarceramento ou baixa oferta. Usando sozinho, especialmente atrás de uma porta trancada, como uma casa de banho pública. Saúde física. Uma overdose de opioides afeta o sistema respiratório. Se a pessoa já tem problemas de saúde ou está doente ou com uma gripe que pode afetar seus pulmões, o corpo fica em desvantagem ao reagir aos opioides. Examinamos os sinais para nos ajudar a estar mais cientes quando um ente querido está sobre a influência de opioides. Analisamos os sinais de como será quando eles pararem de usar. Agora vamos ver os sinais de quando alguém está tendo uma overdose de opioides. Lenta, superficial ou sem respiração. Roncos ou ruídos borbulhantes. Inconsciente e não responsivo. Espuma na boca. Pél pálida, azul ou cinza. A diferença entre uma pessoa que está bastante drogada e uma que está tendo uma overdose é que esta última não reage. Para ver se uma pessoa reage, estimula chamando seu nome em voz alta e aplicando-lhe uma massagem no externo. Conjunta dos seus dedos, massagem com força o externo ou a caixa toráxica. A overdose por opioides provoca na pessoa os mesmos efeitos da overdose desencadeada por outros inibidores, como álcool ou benzodiazepinas. Agora que você verificou o indivíduo com as instruções que apresentámos, ele não responde. Os próximos passos são cruciais. Você procurou a cor. Você escutou a respiração. Chamou o nome deles e fez várias massagens ao externo. Se o indivíduo ainda não responder, o próximo passo é ligar para o 911 e faça duas respirações boca a boca. Administrar naloxona nasal, se houver. Continue com a respiração boca a boca. Certifique-se de ficar com a pessoa. Coloque a pessoa em posição de recuperação, se precisar sair, para adquirir naloxona ou fazer um telefonema. Lembre-se que a causa de morte em uma overdose por opioides é a falta de oxigênio. Sendo assim, é de máxima importância levar oxigênio à pessoa por respiração boca a boca. A respiração boca a boca significa que você está respirando por alguém que não consegue respirar ou que está respirando apenas algumas vezes por minuto. Para realizar a respiração de resgate, coloque a pessoa de costas e inclina a cabeça para trás e levante o queixo. Feche o nariz e respire na boca da pessoa. Duas respirações normais para começar. Verifique se o peito da pessoa está subindo com a respiração. Se não, levante o queixo da pessoa mais alto. Dê uma respiração lenta a cada 5 segundos. Continue por 12 respirações ou 1 minuto e verifique novamente a respiração. Continue a respiração boca a boca até que a pessoa esteja respirando por conta própria ou até que a equipe médica chegue. Lembre-se que é crucial que você fique com a pessoa até a chegada da equipa de emergência médica. Analoxona, Narcan, é um medicamento utilizado para neutralizar os efeitos de uma overdose por opioides. Ela remove os opioides dos receptores de opioides do cérebro, deslocando-os e substituindo-os. Analoxona dura o tempo suficiente para que a equipa médica chegue. Após um período, os opioides podem voltar novamente aos receptores cerebrais e a pessoa pode ter uma nova overdose. A Naloxona é segura e eficaz e não há relatos de alergias ou efeitos prejudiciais relacionados. Não há potencial para abuso e funciona apenas com opioides. Não funciona com álcool, benzodiazepinas. O porte de Naloxona é legal, segundo a lei MGLC 94C. A Naloxona possui data de validade e deve ser mantida em temperatura ambiente. Este dispositivo é atualmente a nossa melhor arma na luta contra a overdose de opioides. Tem sido responsável por prevenir a morte de inúmeras pessoas. Borrife o conteúdo em uma das narinas e continue com a respiração boca a boca. Continue a respiração boca a boca. Se não houver resposta após 3 a 5 minutos, administre outra dose de Naloxona. Repita, se necessário. Procure sinais de vida melhorados. A pessoa está a respirar, a cor da pessoa melhora e ela está consciente. Leva de 2 a 3 minutos para a Naloxona fazer efeito. As farmácias de Massachusetts têm pedidos permanentes de Naloxona, o que significa que você pode encontrá-lo na maioria das farmácias. A maioria dos seguros tem cobertura para a Naloxona. E não há uma idade específica para poder utilizar o seguro na farmácia. A Naloxona também pode ser adquirida gratuitamente nos seguintes locais. Isto conclui o nosso vídeo educacional de hoje. Agora você tem uma melhor compreensão do que é um opioide e os riscos associados a ele. A Naloxona. 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 A Naloxona.